Assim que alugamos ou compramos a nossa casa ou apartamento, já imaginamos em como vamos decorar cada cantinho para que ela fique harmoniosa, aconchegante e principalmente com a nossa cara. Mas antes de sair comprando tapete, sofá, cortina, qualquer objeto de decoração, é interessante que você veja o estilo que vai combinar melhor com você. Por isso eu trouxe 20 estilos de decoração para te ajudar a compor a decoração do seu ambiente, deixar a sua casa muito mais linda e aconchegante. Bora lá comigo conferir as dicas? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, vou só dar aquele clicadinho básico, né? Se você já me conhece, puder deixar o seu like na confiança, ficarei super agradecida, porque isso ajuda a comunidade a crescer e o YouTube recomendar o meu vídeo para outras pessoas que talvez estejam precisando desse conteúdo também. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você curtir o vídeo, curte lá no final e aproveite e já se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Ah, e não esqueça de ativar o sininho da notificação também, porque isso é super importante para te lembrar quando eu for postar um novo vídeo. Bom pessoal, mas o que seria um estilo de decoração? O estilo é criado de acordo com as mudanças que vão ocorrendo na sociedade, e não somente na arquitetura, na decoração, mas na própria moda. Cada um tem o seu estilo, o seu gosto pessoal, e não quer dizer que você vai seguir a risca todo o estilo que você gosta, mas você pode até escolher mais que um estilo, você sabia? O importante é você ter esses dois estilos, um estilo se for o caso, para te orientar, para você ter uma referência na escolha de imobiliários, de cores, de objetos decorativos, para você deixar mais coerente e com personalidade a sua decoração. Por isso que eu vou te apresentar aí os 20 estilos de decoração, para você ver com qual mais você se identifica. Então já te orienta a pegar um papel e caneta na mão, porque tem bastante conteúdo legal aqui hoje. Para iniciar, vou falar do estilo industrial, que ficou popular em Nova York entre as décadas de 50 e 70. Quando os galpões industriais abandonados começaram a ser utilizados como residências, o que hoje a gente chama de loft, que é aquele ambiente um pouco mais amplo, pé direito duplo. Então você sempre vai perceber aí que o estilo de decoração industrial valoriza a iluminação natural, janelas grandes, pé direito alto, que é a altura do piso ao teto, e também as instalações elétricas, hidráulicas expostas, aqueles eletrodutos, concreto aparente, cimento queimado, a presença de tijolinhos até um pouco mais avermelhados, e muita presença da madeira. Nesse estilo de decoração um pouco mais bruta, são valorizados materiais com aparência de rústico, metal, ferro oxidado, aço corte, cimento queimado, tijolinhos, tudo que lembra uma fábrica antiga. Por isso, na hora de escolher a mobília da sua casa, prefira mais madeira maciça, ferro, aço. Os eletrodomésticos escolham mais aço inox, que com certeza vai valorizar aí a decoração industrial da sua casa. O estilo vintage é uma decoração mais romântica e nostálgica, ela faz referência a tudo que ficou no passado. Então, sabe aquela mobília um pouco mais antiga, aquela pistaleira antiga, relógio de parede, discos de vinil que você pode colocar na parede. Eu lembro que eu ia pra casa da minha avó, e tinha aquela televisão antiga também, aqueles telefones antigos. Então, tudo isso você pode trazer, sim, pra decoração contemporânea. Fica super estiloso. E você vai perceber que nesse estilo, é muito utilizado os tons pastel e também estampas, tá? Então, você pode abusar aí dos tons pastel, que fica muito legal. Esse estilo que eu trago agora é o estilo escandinavo, que ficou muito em alta tendência há uns três anos atrás, mas continua em alta tendência. Ele foi criado na Europa, naqueles países muito frios, no século XX, e a presença de linhas retas na mobília, a presença do branco nas paredes, não chega a ser um estilo minimalista, tá bom? Ele é um pouco mais incrementado. Vou até falar do estilo minimalista. Mas o estilo escandinavo possui muito a presença também marcante da madeira. E além da presença marcante da madeira, você pode notar que tem muita utilização de fibras naturais, da lã, do linho, esses materiais um pouco mais ligados pra creme. E você pode notar que tem a presença aí, como eu falei, das cores neutras, né? Que é o branco, fende, creme, marronzinho claro, caramelo, o couro também. Você pode apostar nesses materiais. Ai, já ia me esquecendo, a presença das plantas em todo o ambiente demarcam muito esse estilo escandinavo. O estilo rústico, como o próprio nome já fala, é uma rusticidade de todos os materiais. E remete muito à vida campestre do campo e também à utilização de materiais que remetem à natureza. Então você pode perceber aí que a madeira é protagonista nesse estilo de decoração. E principalmente também madeira maciça, madeira de demolição, e tons terrosos, mais avermelhados, com base em cores neutras, como o branco, o creme, o cinza. Então sempre vai ter aí essa dualidade de tons terrosos, que remetem mais à natureza. E o verde também é muito marcante nesse estilo de decoração, inclusive as plantas. E os materiais um pouco mais brutos. Então se você quiser investir aí na decoração da sua parede, com pedras brutas ou lapidadas, ou até mesmo a presença de tijolinhos também, demarcam muito esse estilo de decoração. E nesse estilo de decoração rústica, você pode abusar dos elementos mais artesanais. Aqueles feitos à mão, como tapeçaria, acessos de palha, aqueles pratos decorativos com fibras naturais, o vime, aqueles paletes, né? Madeira de demolição. Todos esses elementos que remetem mais à natureza e que dão essa caracterizada aí de feito à mão. E agora eu vou falar de um estilo que é bem aquela frase, o menos é mais, de Miss Van Der Ho. Quem conhece aí essa frase? Bom, sempre falo ela aí nos meus vídeos, mas é o estilo minimalista. Ele foi criado entre as décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos, no pós-guerra. Como esse estilo minimalista valoriza que menos é mais, quanto menos objetos decorativos você tiver, mais simplicidade, melhor vai ficar a sua decoração. E você pode apostar em cores neutras e também ter uns pontinhos de decoração ali, que sejam preto, branco, por exemplo, num quadro aí da sua sala. E agora eu vou falar do estilo clássico, que até hoje é muito utilizado aí na decoração e muita gente gosta. Por quê? Porque traz esse requinte, esse luxo, né? E surgiu na arquitetura greco-romana. Então você vai perceber aí que os móveis são muito mais detalhados, aquelas poltronas mais ornamentadas, um pouco mais a utilização do dourado, do marmorizado. E o marmorizado a gente sabe que pode fazer aí com porcelanato, que é um material um pouco mais acessível que o mármore. Então se você quiser colocar aí na sua casa, pode colocar um porcelanato que emite o mármore e abusar aí de porcelana, materiais em cristais, por exemplo, pendentes, todos esses materiais mais luxuosos e requintados e abusar do dourado, como eu falei. E sobre o estilo provençal, ele surgiu no sul da França e possui os seus móveis um pouco, linhas um pouco mais simples. E também há valorização dos tons pastel, como lavanda, verdinho claro, azulzinho claro, rosinha claro. Também há muita valorização das estampas florais, tanto nas louças, quanto nos próprios tecidos de cortinas, papel de parede, estofados de móveis. Então você pode aí notar pelos exemplos que o estilo provençal, ele tem um estilo um pouquinho mais romântico e ao mesmo tempo traz esse aconchego e a suavidade desses tons pastel. E o estilo retrô, pessoal, você já ouviu falar? O estilo retrô, ele é muito semelhante ao vintage, porque os dois valorizam os móveis antigos. Porém, o vintage, ele passa de geração para geração os móveis. E o retrô, não. São móveis novos, só que tem uma releitura dele. Então eles são novos, porém com características mais antigas. Você pode notar que nesse estilo de decoração tem a presença de cores um pouco mais intensas e vibrantes. Você pode também colocar móveis que tenham mais pés palitos, que são muito caracterizados desse estilo. Como você pode ver aí nas imagens ao lado, além das cores vibrantes e intensas, há muita presença das listras, aquela cor sim cornão, tanto em papel de parede, quanto até em tecidos, como também mantas coloridas em cima de sofás. Então sempre tem essa presença aí de muitas almofadas, coisas coloridas e que também tem listras e estampas. E o estilo moderno, hein, também agrada muitas pessoas, justamente pela sua versatilidade. Esse estilo, pessoal, é demarcado pela simplicidade, mas ao mesmo tempo funcionalidade. Então todo elemento decorativo ali da sua decoração precisa ter um motivo de ser, ou seja, precisa apresentar uma funcionalidade ali do espaço. E justamente por valorizar a praticidade e simplicidade, esse estilo é muito confundido com o estilo minimalista. Porém, ele possui um pouco mais de elementos decorativos e um pouco mais de cor na composição da decoração no geral, tá? Portanto, se você deseja ter uma decoração funcional e sem exageros, porém não tão simples quanto a decoração minimalista, o estilo moderno pode ser o ideal pra você. Mas calma que eu vou falar aí do estilo contemporâneo. Ele é muito similar ao estilo moderno, tá? pessoal, porém tem um incremento a mais do que, Bruno? Do seu gosto pessoal, quadros que você pode colocar na decoração, tem linhas geométricas também nos objetos, porém você pode misturá-los com uma linha um pouco mais orgânica dos objetos decorativos, você pode incrementar um pouco mais de cor, colocar quadros, algo da decoração que seja realmente da sua personalidade, que você foi viajar em algum lugar e trouxe. Você também pode mesclar materiais como vidro, madeira, pedra polida, também é muito utilizado palha natural, você pode fazer uma mistura aí de materiais, mas com um bom senso e uma certa harmonização ali no espaço. E o estilo barroco, hein? Gente, estou falando até do estilo barroco, acho que por isso já poderia merecer um like nesse vídeo, né? Gente, o estilo barroco, ele foi criado na França no século XVI, então você pode perceber que esses móveis que são muito detalhados, muito ornamentados, eles são do estilo barroco. E também possui como características móveis mais escuros como corébano, cores mogna, um cor mais escura e também a valorização do dourado. Tem muito dourado nessa decoração barroca. Então você pode ver que é uma decoração que às vezes até pode deixar o aspecto de pesado, mas de repente se você tiver na sua decoração uma mesclagem de estilos e colocar um elemento, por exemplo, um aparador, algum móvel ali que seja barroco, fique uma composição super legal. E já puxando o gancho do estilo barroco, pessoal, vou falar do estilo rococó, que ele é um pouco similar ao estilo barroco, porém possui cores mais suaves e muito dourado também, assim como o estilo barroco. Mas possui tons pastéis e foi criado, que eu esqueci de falar, na França no século XVIII, tá? Então ele foi criado depois do estilo barroco. E você pode notar que os móveis do estilo rococó, eles possuem cores mais suaves, tons pastéis e muita presença do dourado. E agora eu vou falar do estilo étnico, você já ouviu falar? Ele não é muito comum, pessoal, mas é muito caracterizado pela mistura de influências e de culturas, principalmente nas estampas. Tanto é que a madeira é um elemento neutro que é super utilizado aí nos elementos decorativos para fazer esse equilíbrio com esse número de estampas que você pode ver aí pelas imagens ao lado. Então sempre tem a presença de tribais, de elementos mais artesanais como a palha natural, com fibras naturais também, tapeçaria, toda essa parte aí de mistura de estampas, de culturas que trazem a riqueza para esse estilo de decoração. Então se você for do tipo de pessoa que gosta de viajar, conhecer culturas diferentes e ter um estilo um pouco mais autêntico e original, eu indico bastante esse estilo étnico para você. E você pode apostar em materiais que sejam um pouco mais artesanais, a utilização do barro, da pedra, do bambu, palhas naturais, tudo que remete à natureza, que vai ficar muito legal aí na decoração da sua casa. E agora eu vou falar de um estilo que se chama high-tech, como o próprio nome já fala, remete à tecnologia e uma decoração mais futurista. Então aí nas linhas dos mobiliários você vai perceber que tanto vai ter linhas mais retas como linhas mais orgânicas, mas o importante é você se atentar nos acabamentos, que podem ser mais metalizados, mais ligados ao alumínio, aço, a valorização do vidro também, e também você pode colocar um toque ali de colorido, mais a presença marcante desse estilo de decoração é mais ligada ao acinox, ao cinza, ao preto, ao branco, a esses tons mais neutros. Pessoal, e agora eu vou falar de um estilo que ultimamente tem caído muito na graça dos arquitetos e decoradores, que é o estilo boho, justamente por trazer um pouco essa natureza para dentro de casa, mas ele surgiu na Europa no século XIX por artistas que eram um pouco mais boêmios, que tinham esse estilo de vida um pouco mais nômade, fora dos padrões, então tudo que você tiver aí da sua personalidade, você pode trazer para esse estilo de decoração. Então caracterizado pela mistura dos estilos rústico, romântico e country, tem muita premissa do conforto na decoração e não tem muita regra, tá bom? É você utilizar tudo do seu gosto pessoal na decoração e trazer formas mais arredondadas em sofás, poltronas, a utilização mais de mantinhas ou almofadinhas, tudo que vai dar um certo conforto e também ao mesmo tempo trazer esses elementos mais pessoais. Você também pode colocar elementos como vime, ratã, palha indiana, palha natural, fibras naturais no geral, bambu, cadeira de balanço, cores terrosas como verde musgo, terracota, mostarda, amarelo, alaranjado, todas as cores mais terrosas e além disso estampas coloridas, estampas hippies, patchwork, muita presença das plantas naturais ou artificiais, aí você pode escolher e também a presença marcante de velas que dão essa sensação maior de conforto e acolhimento para esse estilo de decoração. E agora eu vou falar de um estilo para você que gosta do puro luxo, que é o estilo noir. Ele é marcado, pessoal, principalmente pela presença do preto, tá bom? Tanto nas cores da decoração no geral, quanto até dos móveis mais escuros e ao mesmo tempo com um design mais inovador. Também tem muita presença do vidro e do metal e além disso você pode apostar no branco, no cinza e em tons amadeirados que vão dar esse ar de luxo para o ambiente da sua casa. E o estilo romântico você conseguiria identificar? Como o próprio nome já fala, né gente? Visualmente mais feminino. Então ele é muito demarcado pelas cores e em tons pastel, principalmente o rosinha claro e o creme, dourado também, as estampas muito florais, é muito demarcado nesse estilo de decoração. Móveis como provençal e vintage também, os móveis que dão um aspecto um pouquinho mais adornados, um pouquinho até mais clássicos, paredes com pinturas ou papel de parede ou até mesmo bozerris, arandelas também na iluminação, uma iluminação um pouco mais amarelada, a presença da seda que é um material um pouco mais fininho, um pouco mais delicado. Então você pode perceber aí nas imagens que não é tão difícil de identificar esse estilo, né? É um estilo que eu diria que é um pouco mais fofinho. E agora eu vou falar das características de um estilo que eu quero ver se você adivinha. Ele é caracterizado pela sutileza e ao mesmo tempo o equilíbrio do ambiente, ao mesmo tempo que traz a natureza para dentro do ambiente, mas também não tem exageros. Tem a presença de cores como preto, vermelho, terracota, móveis mais escuros, móveis até muito baixinhos. E aí, conseguiu identificar, pessoal? É o estilo oriental. Ele é muito caracterizado pelos móveis baixos como a cama japonesa, a presença de biombos, de tatames, as luminárias de papel que a gente vê aí que são super comuns de serem utilizadas. E ao mesmo tempo que tem essa cor aí mais escura dos móveis ou preto, até mesmo vermelho, é muito mesclado com as cores neutras, que é o palha. Então você vai ver que tem a presença bastante forte da palha, do creme em tapetes, tecidos com fibras naturais. E também você vai perceber que além da sobriedade desse ambiente, tranquilidade, tem a presença marcante da natureza, por exemplo, com fontes com água corrente. É bem comum esse estilo de decoração. E saindo aí do estilo oriental, vou falar de um estilo que não tem nada a ver, gente, que é o estilo pop art, que é até mesmo confundido com o estilo industrial. Como que você vai conseguir diferenciar esses dois estilos? O estilo pop art, ele é demarcado pela foto de celebridades, aqueles quadros, vários quadros que você pode montar na parede, por exemplo, um gallery wall, composição de diversos quadros que você pode ter aí de artistas, celebridades, artistas da época como o Marilyn Monroe. Então são bem característicos desse estilo pop art. E cores muito marcantes como vermelho, azul, amarelo, estampas, listras, branco e preto. É muito parecido até com o estilo industrial por ter a presença de cimento queimado, tijolinho, essa presença aí da brutalidade dos elementos, cinza, vermelho, terracota, mas ao mesmo tempo traz esse colorido e essa presença aí de celebridades e artistas, principalmente em quadros na parede. Então aí você consegue identificar a diferença entre esses dois estilos. E agora eu vou falar de um estilo, pessoal, que parece que onde tudo é possível, que não tem muitas regras, que é o estilo eclético. Ele é até mesmo muito parecido com o estilo borro, mas enquanto o estilo borro valoriza muito o conforto, já no estilo eclético valoriza muito o estilo, a mistura de cores e texturas, a mistura entre o antigo e novo, por isso que você precisa tomar muito cuidado para a sua decoração não ficar brega, para você conseguir fazer uma mistura de estilos e cores e texturas, mas que ao mesmo tempo a sua decoração fique interessante visualmente e ao mesmo tempo não deixe aí deselegante a sua sala, não fique um carnaval, né? E para finalizar, vou falar do estilo tropical. Esse estilo resumindo é o Brasil, gente. É você transmitir na decoração alegria, vivacidade, cores intensas como verde, laranja, amarelo, você abusar aí das flores, das plantas, colocar tudo isso na decoração, estampas florais, colocar bambu, elementos da natureza, vime, palha, palha indiana, todos esses elementos aí que ao mesmo tempo que trazem a natureza para dentro de casa, trazem alegria e vivacidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estudei bastante para falar esse conteúdo, então peço, por favor, que você deixe seu like, compartilhe com alguém que tenha interesse em saber diferentes estilos de decoração e coloque aqui embaixo para mim nos comentários qual o estilo desse um, dois ou três, quais estilos que você gostou mais. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!